Na nossa caminhada de fé, enfrentamos esperas e demoras do Senhor. E esses momentos, muitas vezes, fazem nosso coração desanimar. Colocamos máscaras à frente de nossas decepções. Fingimos estar firmes e escondemos no fundo da nossa alma às nossas frustrações e decepções com a vida cristã. Seguindo vivos a aparência, mas mortos em nosso interior. Até que Jesus finalmente aparece e nos diz, desperta!